Música Música ...do SBT para o top de 8 segundos Música Viva noite, viva noite Música E o segundo convidado é o Alan do Cômeira Música E a terceira convidada também é da Xuxa Picocha Música 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 Aqui no palco, nós vamos realizar o seu sonho de última hora e ver o Tatá e Escova imitando a Angélica e o Roberto Carlos. E para começar o nosso programa, para cima, todo mundo vai cantar e vai dançar com Cid Guerreiro! Muito boa noite, você está me ouvindo por aqui. Muito boa noite, são 9h28 agora em Brasília. Essa é uma edição extremamente extraordinária do Não Cabe Num Tweet. Agora sim, agora você está me ouvindo pelo microfone certo. Em homenagem ao Gugu, eu posso dizer que eu sou muito fã do Gugu e eu não diria fã da pessoa necessariamente do Gugu, mas pelo que ele é para a televisão brasileira, pelo Brasil, vamos dizer assim, pela geração que ele marcou. Eu quero dizer de início que eu já esperava que isso fosse acontecer, infelizmente, por tudo que se dizia, mas eu esperava que não fosse. E eu sinto que eu, nesse momento, eu sou um jovem de 20 anos, eu não conheço quase nada do mundo, eu sei, mas para mim é como se tivesse acabado uma era. E como se eu tivesse vivido essa era e eu estou vendo, teoricamente, o fim dela com a morte do Gugu. Eu estou com uma dor no peito horrível. Eu estou muito triste. Eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de chorar. Enfim, eu não sei se eu vou chorar. Eu não sei. O que eu estou fazendo aqui com o Não Cabe Num Tweet é uma edição extremamente extraordinária, que não estava programada, mas que eu olhei e aconteceu a notícia. Eu falei, eu vou fazer, vai ser agora. E aí peguei e estamos aqui ao vivo. Eu quero homenagear o Gugu. Eu quero trazer a memória dele nesse programa, que também vira vídeo depois no YouTube. Eu quero trazer as coisas que ele fez na TV. Eu quero trazer algumas coisas que eu puder trazer rapidamente aqui ao vivo nesse momento. Porque eu acho que ele tem uma coisa muito legal para eu poder trazer dele, sabe, pegar do que houve e trazer aqui e deixar registrado, principalmente nesse momento, principalmente ao vivo. É para todo mundo ter uma lembrança boa e não ficar se lamentando pela morte de uma pessoa. Enfim, que é trágico, dói muito, é muito triste como isso aconteceu, mas é. Então aqui eu quero trazer tudo o que ele fez que marcou a minha vida. Uma pessoa, eu sou extremamente apaixonado por televisão e eu quero trazer... Quase que eu acabei com o meu telefone. Eu quero trazer essa memória dele aqui, agora, ao vivo, sem programação nenhuma. Então, eu estou fazendo tudo aqui ao mesmo tempo. Você vai assistir comigo alguns trechos de programa. Cara, coisas loucas, assim. Eu vou passar aqui para vocês. De momento, o que eu quero trazer para vocês são... Alguns trechos principais de programas dele, que eu vou pegar daqui ao vivo do YouTube. Se, eventualmente, você está vendo aí o seu vídeo, o que eu estou passando, não briga comigo. Eu não estou tendo tempo nem de acreditar as pessoas. Mas a gente vai assistir tudo junto e fazer tudo ao mesmo tempo e vai dar tudo certo, porque eu quero fazer isso. Enfim, vamos falar. Um dos programas que mais marcou... Eu não vou falar... Ah, é, né? Deixa eu falar primeiro sobre o que aconteceu. O Gugu, esse apresentador de televisão incrível, que a gente conhece... Acho que todo mundo viveu uma época e tem a vida marcada por ele. O Gugu, ele se acidentou anteontem, quarta-feira. Na sua casa ele estava em Orlando. Orlando, não. Estados Unidos. Na época eu esqueço, não. Tinha uma cidade específica, enfim. E ele estava na casa dele, nessa cidade, e parece que ele estava cuidando do filtro do ar-condicionado. E ele caiu de cima da casa, né? Caiu de cima de casa e bateu com a cabeça. Um acidente meio... Nada a ver, sabe? Ele estava cuidando do filtro do ar-condicionado, pela informação que eu li. Estou tentando achar um trecho aqui bem específico dele, que não seja necessariamente pitaria, porque antigamente era só isso na internet, né? E aí ele caiu de lá de cima, bateu com a cabeça, foi socorrido, né? Pronto-socorro, imediatamente. Procedimento padrão médico de todo lugar. E aí foi internado, a família dele correu pra lá, pra fora do país. E ontem se cogitou muito a morte dele. Falou, ah, que morreu. Enfim, milhões de histórias, mas nada tinha sido confirmado ainda. E hoje, agora há pouco, a assessoria de imprensa dele confirmou. Eu acho que... Deixa eu passar esse vídeo aqui pra vocês. Acabou de sair no Jornal Nacional. Enfim, pela nota divulgada, eles trouxeram ao vivo. Eu vou passar o vídeo aqui pra vocês. Deixa eu botar no ponto. Lembrando que estamos ao vivo de verdade, e esse programa não estava preparado. Então, estamos fazendo tudo ao vivo, literalmente. Vamos assistir aqui, ó. Tem aqui, a gente vê. Assim que eu botar no ponto o vídeo de lá do Twitter. Olha aqui. São nove e nove da noite. Neste momento, a assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato acaba de confirmar a morte de Gugu. Lembrando, Gugu passou as últimas 48 horas internado na UTI de um hospital no estado americano da Flórida, porque se acidentou na última quarta-feira. Ele caiu de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça. Desde então, havia aquela expectativa sobre a possibilidade de melhora, de recuperação do apresentador Gugu Liberato. Neste momento, a assessoria do apresentador acaba de confirmar a morte de Gugu. Nós vamos trazer detalhes, todos os detalhes possíveis, ainda nesta edição do Jornal Nacional. Foi isso. Se eu conseguir tirar da tela, vai ser legal, porque eu não estava preparado aqui nesse momento. Eu não acho onde desliga eu. Achei. Enfim. Foi essa a notícia dada. Passou agora pouco no Jornal Nacional e por aí vai, etc, etc. Enfim. Daqui a pouco a gente vai saber mais coisas. Daqui a pouco vai ter mais informação e tal. Mas, enfim, né, a gente já sabe. E, todo louco aqui, gente. Umas imagens aí do Gugu pra você ver. Esse era o Viva a Noite, um programa que ele fazia com novecentos e bolinha. Fez no SBT, cantando as músicas de pintura amarelinha e aquelas coisas, né. E por aí vai. Eu preciso abaixar o som, inclusive. E sei lá, cara, eu estou muito abalado. O Gugu marcou uma época muito grande. Ele marcou gerações. Ele fez parte da juventude de muito adulto que a gente conhece hoje. Sumiu as coisas da tela. Ele fez parte da vida de muito adulto que está aí hoje. Muito pai nosso, muito mãe nosso. E da adolescência de muitos de nós, né. E é loucura. Literalmente, de uma hora pra outra, isso acontece. Esse mês, o 4 de novembro, mataram o Gugu, como dizem, né. Mataram o Gugu. Foi fake news, óbvio. Deram aquela história de que ele tinha morrido. E ele falou, ah, não, gente, não morreu. Estou vivo aqui na minha casa, dormindo. E é louco, né, como 22, 24, 18 dias depois, acontece uma coisa totalmente nada a ver e o cara morre. Gugu marcou uma época. O Gugu marcou gerações com programas como Viva Noite. Como o Domingo Legal, que eu acho que, depois do Viva Noite, é o programa que mais marcou gerações. Passava domingo à tarde. Todo mundo conhece esse nome, em geral. Todo mundo conhece esse nome. Até porque o programa ainda existe hoje, que é apresentar o Sérgio Portioli. Mas marcou gerações, marcou o domingo de muitas famílias com diversão, com músicas, com as brincadeiras. Quem não lembra de prova da banheira, prova da bexiga, prova do bicho. Aquele desafio entre eles e elas, que sempre faziam com famosos participantes. Ele levou grandes nomes no programa dele, como o Van Damme, Jean-Claude Van Damme, que proporcionou o grande meme que tem dele com a Gretchen. A banda Rouge sempre ia, ele fazia destaques. Ele conseguiu levar o Rebelde, o grande grupo Rebelde, no programa. Dentre muitos outros artistas que iam lá semanalmente e tal. O Gugu fazia quadros inesquecíveis, também separados, como o Telegrama Legal, de onde saiam, inclusive, todos aqueles memes da Inês Brasil. Eu fui chamar minha advogada na Alemanha e tudo mais. Táxi do Gugu e muitos outros. Enfim, marcou a vida de muita gente porque Gugu, Faustão e outros apresentadores faziam parte da vida das pessoas num tempo que era só televisão. Não era como a internet, com todos esses conteúdos. Era, no geral, TV aberta e as famílias assistindo. E é louco como as famílias paravam pra assistir. Mulheres seminuas e homens seminuas numa banheira tentando pegar sabonete. É uma loucura. Mas era o que tinha e as pessoas assistiam e as pessoas gostavam muito. E, por isso, o Gugu marcou e as pessoas marcaram muito ele, né? E isso assusta muito. Eu, enquanto um jovem de 20 anos, vi pouco, mas vi a vida... A minha vida foi muito marcada na infância, principalmente, pelo Gugu, pelos programas que ele fazia. Eu não entendia nada sobre a vida, mas eu adorava a forma como ele conseguia se comunicar com o público, como as pessoas marcavam o nome dele e aquilo fazia parte da tradição do país. Assistia o Domingão, o Faustão, ou o Domingo Legal, sabe? Toda essa coisa. A gente tá vendo trechos aqui do programa do... Aí, ó. O que eu falei aí de... Eles e Elas era... Esse quadro Eles e Elas, que é esse desafio entre artistas, masculino e feminino, Fazia já desde o Viva Noite, tá ali em cima, desde o Viva Noite. Sempre houve esse quadro e ele foi transportado também pro Domingo Legal. Sempre no SBT, o Gugu, ele fez parte do SBT durante muitos e muitos e muitos anos, que eu não faço nem ideia, porque eu não sou uma pessoa que tô com informações precisas agora. Quando o Gugu entrou no SBT. Ele entrou no SBT... Eu não sei, mas que ele saiu do SBT, ele saiu em 2009. Ele passou só esse Viva Noite que a gente tá assistindo de 1991. Então, são quase 20 anos aí. Foi 18 anos só desse vídeo até o ano que ele saiu. Então, eu imagino que as pessoas que trabalharam, que trabalham no SBT, que trabalharam no SBT, que são amigos deles, pessoas que estão extremamente arrasadas nesse momento. Se a gente quer público, tá? Imagina os amigos. Porque é uma situação completamente louca. O Gugu tinha 60 anos, tinha filhos, acho que tinham dois filhos e coisa assim. E era novo. Essa cara que o Gugu tá aí, é mesmo a que ele tava recentemente. Ele é um cara jovem. Assusta muito por causa disso. O Boechat... Quando o Boechat morreu, o jornalístico do Boechat, ele morreu. Abriu, a gente também se assustou pelo mesmo motivo. Uma amostra trágica do nada pra um cara que era novo e lúcido e tava curtindo e fazendo muita coisa ainda nessa vida. Então, cara, coisa muito louca isso. Eu vou tirar aqui pra gente... Pra eu trocar, porque eu vou botar pra vocês verem um outro programa que o Gugu fez no SBT, que foi o Domingo Legal, que eu falei. E se eu conseguir achar isso, vai ser legal. Ah, eu já sei que eu vou passar aqui pra vocês verem junto comigo. É uma situação muito legal. Eu quero trazer pra vocês um vídeo do programa do Porchat, onde o Gugu conta uma história maravilhosa dele quando ele pediu dinheiro emprestado pro Silvio Santos, depois dele ter ido na Globo, porque ele ia pra Globo e o Silvio Santos não deixou ele ir pra Globo e tal. E é uma história muito legal de vida do Gugu, desses anos que ele tem de televisão. Então, eu vou botar a gente pra assistir agora isso. Enfim, vocês vão adorar. Muito legal a entrevista dele no programa do Porchat. Olha só. Você tem uma relação com o Silvio Santos até hoje? Tenho. De amizade, de ligar? Assim, não, tá fazendo o que? Eu sei que se eu ligar pra ele, me atende. É, isso já é importante. Isso é importante, porque é um homem da importância do Silvio Santos no mundo empresarial e no mundo artístico. Eu acho que ninguém se compara ao Silvio Santos. É, o Silvio é impressionante. Eu acho que ele tá num lugar inacessível pra todos nós. Então, eu acho que o fato de eu ligar e me atender é fundamental. Eu trabalhei com ele. Eu ia fazer 15 anos, o mês que eu entrei lá, ia fazer 15 anos de idade e fiquei até 2009. Então, eu fiquei de 1974 a 2009. Que loucura. Com 38 anos. Então, realmente, você tem uma intimidade com ele natural de 38 anos, né? Eu trabalhava com ele no palco, né? Antes de trabalhar na frente das câmeras, eu trabalhava com ele no palco, na produção. Trabalhei anos direto com ele. Então, tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Eu até... E tem aquela história que você foi pra Globo e ele foi te buscar na Globo, né? Foi. Isso foi em 87, 88. Naquela época, eu apresentava um programa chamado Viva Noite. Acho que você não lembra. Lembro que eu já vi agora. Mas eu tinha 4 anos. E esse programa fazia muito sucesso. Nas noites de sábado, era ouvido. E aí, dando 35 pontos de audiência e tal, o Boni me chamou. Fizemos um contrato. Naquela época, os artistas não tinham contratos, assim... Eu não tinha contrato. Ah? Eu era apresentador, mas não tinha contrato. Era de palavrado. Parece que aí, domingo, é presente. É beleza, vou. É bom que você não ia, o cara não veio. Não tem contrato? Não, eu fui pra Disney. E aí, acabei assinando o contrato com a Globo, que me prometeu um programa aos domingos. Quando eu fui pra lá, a Globo investiu pra que eu aprendesse um pouco mais a respeito de programas de televisão. Eu me ofereci vários formatos, já naquela época, em 1950. Olha que interessante. E fizeram o cenário, tava tudo pronto pra estrear. Aí, o Silvio Santos me chamou e falou, olha, eu queria que você não fosse pra Globo. Ficasse aqui, porque ele tava na época com problema de garganta. E ele falou, olha, eu tô com problema de garganta, talvez eu não possa fazer meu programa. Eu quero que você fique e aí você divide comigo domingo. Eu falei, mas eu não posso. Como é que eu vou? Eu assinei um contrato com a Globo. Como é que eu vou chegar agora lá? Depois de um ano de investimentos, eu viajei pra Alemanha, viajei pros Estados Unidos, fazendo cursos pela Globo. Como é que eu posso dizer não agora na Globo? Ele falou, não. Se o problema é dizer não pra Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Só, né? Aí eu falo assim, era uma coisa tão distante na minha cabeça, né? Falar com o Roberto Marinho que eu nunca vi na vida. Aí ele falou assim, não, eu vou agora, inclusive. Mas agora, vamos lá. Aí ele levantou, eu tava na casa dele, ele levantou da cadeira, foi se arrumar, fomos pro aeroporto, pegamos uma ponte aérea e até foi engraçado, porque na hora ali eu falei, Silvio, precisamos comprar passagem, deixa que eu compro a ida e na volta você paga. Eu falei assim, ele falou, tá bom, tá bom. Fui lá, comprei bilhete, entramos no avião, o aeroporto parou por causa do Silvio Santos. Imagina, o Silvio Santos andando. Parecia em Congonhas. É, em Congonhas. Nem um chamate e um pão de queijo. Ele vai na lojinha de Congonhas. Mas teve também essa história. Chegamos no Rio, pegamos um táxi, fomos lá pro Jardim Botânico, no prédio onde ficava a sala do Boni. Chegamos na portaria, eu já tinha crachá e tudo, né? Eu passei o crachá e tal, pararam ele pra fazer a ficha. Você é quem? Silvio Santos. Deixa eu ver esse tempo. Cenoura Bravanel, que era a identidade. E aí, subimos à sala do Boni, chegamos lá, falamos com a secretária do Boni. Ela já acha que é trote. Ela disse que isso era uma hora da tarde. Eu falo assim, olha, o Boni vai chegar do almoço, ele foi almoçar e ele chega tarde. Chega lá pras quatro horas da tarde. O Silvio falou assim, não tem problema nenhum que a gente espere. Sentamos na sala de espera. Que cena! Nesta altura do campeonato, a Rede Globo inteira sabia que o Silvio Santos tava lá. Claro, imagina. O Boni chegou, sentamos. O Silvio não deixou falar. Disse, olha, vim aqui dizer que o Gugu não vai vir pra Globo e ele vai continuar no SBT. O Boni disse, olha, Silvio, só o Dr. Roberto Marinho pode resolver essa situação. Deixa o Gugu aqui e eu levo você lá no Roberto Marinho. Ligou pro Dr. Roberto Marinho, claro. Eu levo você. O Silvio disse, não, o Gugu não vai ficar aqui sentado. Ele vai embora agora pro aeroporto e eu vou falar com o Dr. Roberto em seguida. E aí fomos pro elevador, descemos eu, Boni e o Silvio. O Silvio chamou um táxi, falou, vai pro aeroporto e me espera lá. Aí eu falei pra ele, e eu tava sem dinheiro porque eu tinha pago a passagem. Ô, meu Deus, eu passo tanto por isso. Eu tinha pago a passagem do avião. Acho que naquela época nem tinha cartão de crédito, não sei como é que era. E eu falei pra ele assim, e eu queria falar baixo, né? O Silvio, eu tô sem dinheiro, né? Pra falar o táxi. Como é que eu vou pro táxi, para o aeroporto? Aí o Silvio, bem alto. Não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Aí eu falei, Silvio, fala baixo, tá todo mundo movido. Aí eu falei, não, tá aqui. Tirou o dinheiro. Não era um aviãozinho? Ele não mandou certo. Me deu um dinheiro. Aí eu fui. Me colocou dentro do táxi. Literalmente. Fui pro Santos Dumont. Não sei se você lembra, mas antigamente o Santos Dumont, o embarque, tinha uma lanchonete bem na frente da sala de embarque. Sim, sim. E ali fiquei. Fiquei ali. E não tinha celular, não tinha visão do nada. Não tinha nada na atenção. O que que te passava na cabeça naquele momento? Bom, não tem... Olha, eu ficava imaginando que o Roberto Marinho não ia aceitar os argumentos dele, que ia ficar na Globo, aí que o Silvio ia ficar chateado comigo. Enfim, um turbilhão. Acho que eu esperei umas duas horas até que o Silvio chegasse. Aí, quando passaram as duas horas, eu olho assim lá longe e vejo o Silvio sozinho. Já começando a falar de longe, ele fala alto. Você já esteve com ele? Você sabe com o Ité. Ô, Gugu, tudo certo? Falei com o Roberto Marinho. Tá tudo certo. Você não vai pra Globo. Você não vai ficar no S&P. Aí, né, o aeroporto inteiro, porque... Imagina, o Silvio é uma pessoa alta. É. O Silvio, 1,80 e pouco. Então, e todo mundo vendo ele falar alto e tal. Pegamos, comprou uma passagem, vim pra casa. E aí, bom, depois a outra história é muito complexa, uma hora que eu te conto. Aí, acabei ficando no S&P. Mas você queria ficar no S&P? Algum dos filhos você falou, rapaz, eu tava querendo ir pra Globo mesmo, de repente. Não, eu fiquei... Não me arrependo. Não me arrependo, porque eu tive, depois do 88, 98, 2008, fiquei mais 21 anos na Globo, na S&P. E foram 21 anos, mais naquele tempo, muito felizes. Eu tive uma passagem pelo S&P fabulosa, porque eu nasci e cresci no S&P. Então, eu não me arrependo de forma nenhuma, porque eu tive anos maravilhosos profissionalmente lá com o Silvio Santos. E trabalhei com o meu ídolo. Imagina. Isso foi um presente que Deus me deu. É incrível. A gente, inclusive, tem a cartinha que você mandou pro Silvio. Isso aqui. Olha aqui. Uma cartinha antiga, que você dava dicas pro programa. Essa letra não é minha. Você dava dicas pro programa, começou? Eu dava, dava. Você mandava cartinhas pro... No começo, eu mandava. Aos 13 anos. Aos 13 anos, o Bungu mandava cartinha dando dicas pro Silvio Santos. E essa cartinha está em nossas mãos. Leia aqui, Bungu. Eu? É, faz isso, por favor. Oi, seu Silvio. Meu nome é Augusto, mas pode me chamar de Guto. Guto? É, lá atrás, aos 13 anos, era Guto mesmo. Tudo bem. Quero te dar mais umas ideias do programa pro senhor fazer aí na TV. Primeira, que tal juntar vários artistas famosos, trancar todos numa casa com câmeras e o último que sair, ganhar o prêmio? Aí a resposta do Silvio foi a seguinte. Cara, Augusto, essa é uma ideia que não tem nem pé nem cabeça. Onde já se viu trancar pessoa numa casa e gravar? Televisão não é prisão. É, às vezes a pessoa... Tem mais uma, mais uma. Eu vi isso em algum lugar. Eu já vi isso. Outra sugestão. Para a programação das tardes, o senhor poderia investir em séries mexicanas. Olha só. Existe uma muito boa sobre o menino pobre e o órfão. Eu tenho certeza que seria a chave do sucesso. E aí ele responde. Menino, você não entende nada de TV. A única coisa que presta no México é Acapulco. E órfão não tá com nada. E eu mesmo pretendo ter 12 filhos, todos homens. Não deu... Acho que não rolou, né? E a última ideia... Outra ideia pro senhor. Que tal colocar um garoto de 18 anos pra apresentar o telejornal? E aí ele diz. O dia que eu fizer isso, pode me internar que eu fiquei louco. Ai, meu Deus. Eu tô aqui muito confuso porque eu tô rindo e tô muito feliz de estar falando... Uma parada que eu percebi é que eu não peguei nem meu óculos. Eu tô sem óculos aqui. Tô fazendo negócio ao vivo. Eu tô muito feliz de estar mostrando essas coisas dele. Mas tô muito triste ao mesmo tempo porque... Cara, eu não sei. Eu tô muito confuso. Mas estamos aqui vendo... Enfim, momentos do Gugu felizes. Agora eu vou passar pra vocês, pra gente ver junto, a homenagem que o jornal já acabou de fazer pro Gugu depois de ter informado a morte dele. Eu também não vi direito, na verdade. Então a gente vai ver junto, ao vivo. Porque eu quero passar. Porque foi bonito. Pelo que eu tô sabendo. Vamos assistir. Vamos assistir aqui. Tá ok? Vocês são muito bem-vindos aqui. Só estão aqui por mérito. Estão representando dois estados lindos e importantes da federação. Eu vou pedir licença agora pra vocês porque daqui nós vamos ao vivo... Nós precisamos dar continuidade à nossa cobertura da morte do apresentador Gugu Liberato. É sobre a qual nós lamentamos profundamente e desejamos novamente força aos amigos e à família. A gente vai agora... Eu não sei se eu vou até... Ou melhor, ao Orlando. A gente vai ao Orlando. Eu vou continuar aqui na minha mesa. A gente vai ao Orlando falar com o repórter Tiago Elves. Ele tem informação. Tiago. Oi, Renata. A gente tá aqui em Orlando, como você disse, na frente do Hospital Orlando Health Medical Center, onde o apresentador Gugu Liberato estava internado na UTI desde quarta-feira. E nesse momento saiu a nota de falecimento, uma nota divulgada pela família, que diz que quando o Gugu deu entrada aqui no hospital, os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade dos ferimentos, a equipe médica resolveu não fazer intervenção nenhuma. Durante o período de observação, foi constatado a ausência de atividade cerebral. E a morte encefálica foi confirmada pelo professor, Dr. Guilherme Lepski, o neurocirurgião chamado pela família do Brasil, que viu as imagens e, após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico. A família informa que não tem ainda detalhes sobre o traslado para o Brasil e as informações sobre o velório vão ser passadas assim que tudo for definido. A família encerra informando que, atendendo a um pedido de Gugu, os órgãos do apresentador serão doados. Bom, né? Tiago Heldes falando ao vivo de Orlando, na Flórida, onde se deu a notícia da morte de Gugu Liberato. O que nós vamos fazer agora, em homenagem a Gugu e em respeito à morte dele, à família dele, é relembrar e mostrar claramente o sucesso da carreira que ele conseguiu construir ao longo de muitos anos na televisão brasileira. Os jurados dos programas são os representantes da opinião popular. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu na Lapa, bairro de classe média de São Paulo. O bonzinho, o sério, o engraçado. Filho de portugueses e fã de Silvio Santos, aos 13 anos, conseguiu se aproximar do apresentador entregando uma carta. Aos 14, começou a trabalhar em televisão, como auxiliar de produção de Silvio Santos, que na época tinha um programa na TV Globo. A partir da década de 1980, já no SBT, demonstrava talento. Gugu Liberato se tornaria um dos principais apresentadores da televisão. Entre os muitos prêmios ao longo da carreira, um disco de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa e o Troféu Internet, em 2005. Popular, comunicativo e extremamente carismático, Gugu comandou diversos programas de auditório de sucesso, com grande audiência. Traz aqui, trai. É um grilo. Grilo? Ah! Grilo! Não, mas é um monte de grilo. Ele não botou um. Botou 10 grilos na minha mão. Entre eles, Viva a Noite. Atenção, tempo! Barco. Navio. Navio. Ponto para os homens, navio. Cidade contra cidade. É a cidade de Rio Claro! Passa ou repassa. Qual é a capital do estado do Piauí? Terezinha. Certa resposta, Terezinha. Corrida maluca. Sabadão Sertanejo. O Letro e o Letro. TV Animal. Ai, 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 ai. E o Domingo Legal. É o nosso Domingo! Gugu Liberato chegou a cursar dois anos de uma faculdade de odontologia. Mas logo voltou para a sua grande paixão, a TV. Mesmo envolvido com diversos programas, além de outras atividades, como empresário, ele ainda encontrou tempo para estudar jornalismo. Em 1987, ele assinou o contrato com a Rede Globo. Mas Silvio Santos foi pessoalmente conversar com o jornalista Roberto Marinho e conseguiu a liberação do apresentador. É que Silvio ia passar por uma cirurgia delicada e precisava de Gugu para assumir boa parte da programação de domingo no SBT. Gugu continuou à frente das atrações das noites de sábado e ainda conquistou espaço aos domingos. Esteve à frente de quadros famosos, conhecidos em todo o país, como o táxi e a banheira do Gugu. Também atuou no cinema, ao lado de Xuxa. Nanda, vai ficar com a casa. Eu deciso o negócio. Eu... Eu queria... Eu posso te convidar para um momento especial, mágico? Claro que pode. Pronto? Vamos. Angélica. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. E dos trapalhões. É apaixonante fazer cinema. Porém, torna-se mais apaixonante a partir do momento em que a gente faz cinema com o Didi, o Beté, o Moçom e os Alcarias. Em 2003, Gugu Liberato participou de uma campanha para ajudar os brasileiros mais pobres, em conjunto com o Faustão. Eles interagiram no ar. Nós apresentamos o Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu. Oi, Faustão. Grande Faustão. Fala aí, tudo bem? Em 2009, Gugu Liberato trocou o SBT pela TV Record, onde atuava apresentando reality shows. Falei para vocês que hoje vai ser difícil. Mesmo longe do SBT, Gugu sempre manteve uma grande amizade com Silvio Santos. Gugu deixa a companheira Rosi Miriam e os três filhos do casal, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. Logo mais, no Jornal da Globo, você vai ter outras informações sobre a morte do Gugu Liberato, a carreira vitoriosa dele como apresentador e os depoimentos de despedida de amigos e de colegas. O Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã. Até amanhã. Lindo, homenagem da Globo. Ai, eu não estava chorando, agora eu estou. Eu estava segurando muito bem, agora eu estou. Porque, nossa, passou todos os momentos, até que eu ia mostrar um pouco picotado, passou tudo. E, nossa, parabéns para a Globo, parabéns para o SBT que se juntaram para fazer isso, porque as imagens de arquivo, as imagens originais, eu estou muito feliz e muito emocionado que ele ganhou uma homenagem muito bonita no principal telejornal do país e era a lembrança que as pessoas precisam ter de grandes momentos dele na TV brasileira. para, nossa, eu estou com dados de lá na Globo e abraçar o cara que fez isso. Bem, as últimas duas coisas que eu vou mostrar, porque já tem muito tempo que eu estou no ar, já são dez horas. Depois, o Gugu, como acabou de passar, ele fez muitos programas, muitos momentos marcantes na TV brasileira, no SBT, na Record, quase foi para a Globo, como a gente também tinha acabado de mostrar, no VT do Fábio Porchat. E um dos grandes momentos que ele marcou a TV brasileira foi quando o SBT e a Globo, através da Nestlé, juntaram o Faustão e o Gugu, o Domingo Legal e o Domingão do Faustão, naquilo que acabou de passar por uma campanha da Nestlé, que é a Nestlé Junta Brasil, onde eles falaram ao vivo, pelo Domingão do Faustão, e acho que foi uma das coisas mais legais, assim, que a TV brasileira fez em tempos, e eu acho que a gente nunca mais viu nada tão legal assim acontecer. E aí eu vou passar... Eu vou passar a Isabeta para vocês, e a gente vai ver junto a íntegra desse momento, né, de união, de junção, literalmente, do Brasil, por uma causa... Acho que foi um momento muito maneiro, assim, da época, e vale a pena a gente rever. Roda aí, por favor. ...solidariedade. O empenho de todo mundo é que vai salvar esse país. Portanto, a partir desse momento, às 8h38... Está ok? Está ok, Lúcio Mara? Oi? Para demonstrar que ele está ali, ó, que realmente Junta Brasil é para valer, nós apresentamos o Augusto Liberato, o Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão! Grande Faustão! Fala aí, tudo bem? Mais do que nunca, maravilhosamente bem, e nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois, não fosse por outro motivo, ao contrário do que muita gente até gostaria. Nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. Por isso, a gente está muito feliz, porque, afinal de contas, é uma oportunidade, no Gugu, da gente demonstrar para todo o Brasil que só a união, a solidariedade, é que pode levar esse país ao caminho que ele merece, é ou não? Sem dúvida. Olha, Faustão, eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive, um momento como esse. Eu, vocês juntos e ao vivo, em pleno Domingão. Isso mesmo, e agora a galera do Domingão, olha aí, entrando no Domingo Legal, a galera do Domingo Legal no Domingão, nesse momento, com a minha presença, a presença do Gugu, o Junta Brasil, que começou ontem, mais do que nunca, vai mostrar para você. É o sorteio de uma casa por dia até o final do ano. O que é que tem que juntar, meu amigo? Ó, como nós já falamos, Faustão, a promoção, o Junta Brasil começou ontem, ontem já tem muita gente importante se juntando, e tem que juntar oito rótulos, oito embalagens de qualquer produto Nestlé, certo? Maravilha, perfeitamente. Oito rótulos, mande para o endereço que você vai ter aí, e você vai saber que você estará concorrendo e podendo ajudar o Brasil, como nós viemos falando, seja nos comerciais, seja nos comerciais, seja nas campanhas pelas revistas e jornais, eu e o Gugu estamos insistindo que você pode ajudar e ajudar o seu país. Portanto, mais do que nunca agora, com a galera do Gugu, a galera do Faustão, unidas essas galeras. Vamos lá, atenção para o nosso ensaio. Eu e o Gugu já ensaiamos bastante, ficamos uma semana ensaiando. Atenção, prepara, um, dois, três, Junta Brasil! Junta Brasil! Aí, galera! Tchau, garoto! Olha, gostão! Oi! Olha o rino aí! Olha lá! Para todo mundo cantar! Junta Brasil! Aqui com a banda, lá no Domingo Legal, todo mundo junto! Olha a galera! Olha lá, olha lá, todo mundo! Olha, galera, sim, atenção o endereço. Passa para mim aqui, para que o pessoal de casa, o pessoal do Domingão do Faustão, o pessoal do Domingo Legal, possa mandar a sua cartinha. Coloca aí para mim, por favor, o endereço. A junção de empalagens deve ser montada às primeiras do Faustão. Maravilha! Legal, garoto! E então agora, todo mundo, mais do que nunca, ensaiando para com o Brasil de audiência. O grito que a Nestlé faz com que todo mundo entre nesse grito. Um, dois, três, Junta Brasil! Um, dois, três, Junta Brasil! Obrigado com o gol, um abraço, garoto! Maravilha, galera! Abraça! É hora de juntar, junta Brasil! É hora de juntar, junta Brasil! É hora de juntar, junta Brasil! Agradecendo a sua audiência... Junta Brasil! Eu gosto desse vídeo também do Junta Brasil, porque nesse momento ele é extremamente atual, olha que interessante, né? Enfim, esse era o momento que eu queria muito destacar do Gugu. E para fechar, você que está aqui com a gente, de tantas coisas e tantas... Eu deixo aqui registrado, inclusive. Já sai, já se inscreve no youtube.com.br Nicoxinha, Nicoxinha, Nicolás, meu nome é Nicolás, Nicoxinha, tudo junto. Que em breve vai sair um vídeo também sobre o Gugu, só vídeo mesmo, um vídeo bem completo com mais informações, que eu quero fazer isso em homenagem à TV brasileira, em homenagem ao que esse homem representa, enfim, depois das informações terem sido mais enroladas. Amanhã provavelmente vai estar lá. Para fechar esse programa especial do Não Cabe Um Tweet de hoje, eu quero fechar com alegria. Eu quero fechar com uma das coisas mais legais que o Gugu fazia na TV e que marcou muito de tantos quadros, de tantas coisas. Então, de uma forma até meio esdrúxula, meio escrota, vamos dizer assim, é uma palavra que usam, eu vou terminar o programa de hoje com a banheira do Gugu, porque eu acho que é uma das coisas mais loucas e mais engraçadas que tem na TV, que ele fez na TV e que as pessoas nem pensam, meu Deus, tinha um cara que fazia uma banheira ao vivo na TV brasileira e era completamente aleatória, de uma coisa completamente louca que ele fazia. Enfim, muito obrigado a você que assistiu, a gente vai ver essa banheira e a gente vai encerrar o programa direto. Então, muito obrigado a você que está aqui comigo nesse momento de muita emoção com o falecimento do Gugu. Gugu, amanhã tem mais programação, em breve um vídeo sobre Gugu, amanhã um vídeo do Gugu em youtube.com, barra em coxinha, vou fazer em homenagem a ele. Obrigado mesmo. E vamos terminar de um jeito feliz, de um jeito alegre, com o que o Gugu sabia trazer para a família, para a casa dos brasileiros, para a família, para a família brasileira em geral. era alegria e era os seus quadros que deixavam as pessoas muito felizes e as famílias muito felizes. E por mais aleatório que seja, eu quero trazer o quadro que as pessoas mais lembram. Com vocês, a banheira do Gugu nesse encerramento do Não Cabe Não Tweet aqui ao vivo. Muito obrigado a você. E é isso, gente. Até qualquer hora. Muito obrigado, viu? Tchau. E vai começar agora a prova da banheira. Podem entrar, podem entrar os participantes. Vem cá ela, hein? Gansaroli. A garota da banheira, o ex-papaquito. Hoje o garoto da banheira, o ex-papaquito. Márcio Mariante. Podem entrar também, Márcio. E atenção, atenção. As meninas do Axé Blonde, as meninas do Axé Blonde, a Thaís, a Daniela, a Gisele, podem entrar. E podem entrar também o Honglaz do Grupo Pixote. E o ator do Caetato, Lugui Palhares. Agora, mas antes... Antes elas vão cantar. Claro. Vai lá, Lugui. Vai lá, Lugui. Antes vão cantar. Axé Blonde. Vai lá. Lugui Palhares. Ah, nossa. Tá com o fotógrafo aí, né? Domingo Legal. Levante as mãos e cante pro sol e chá. E peça muita água para lavar. Lavar a cabecinha. Ah, eu vou lavar. Lavar a barriguinha. Ah, eu vou lavar. Lavar sua bundinha. Ah, eu vou lavar. Levante as mãos e cante pro sol e chá. E peça muita água. Para lavar. Lavar a cabecinha. Ah, eu vou lavar. Lavar a barriguinha. Ah, eu vou lavar. Lavar sua bundinha. Ah, eu vou lavar. Vou lavar. Vou lavar. Vou lavar dentro do mar. Vou lavar. Vou lavar. Vou lavar dentro do mar. Vou lavar. Vou lavar. Vou lavar dentro do mar. Vou lavar. Vou lavar. Vou lavar dentro do mar. Olha a galera! Na palma da palma, vem! Levante as mãos e cante Pros lorixar E peça muita água Para lavar, lavar a cabecinha Eu vou lavar, lavar a barriguinha Eu vou lavar, lavar sua plantinha Eu vou lavar, levante as mãos e cante Pra ir manchar e lave o corpo inteiro Dentro do mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar Embora, galera! Isso aí, galera! Quero ver todo mundo se lavando Na praia do Acheblum Faz mão de as mãos e cante Pros lorixar Me peça muita água Para lavar, lavar a cabecinha Eu vou lavar, lavar a barriguinha Eu vou lavar Levante as mãos e cante Pros lorixar Me peça muita água Para lavar, lavar a cabecinha Eu vou lavar, lavar a barriguinha Eu vou lavar, lavar sua plantinha É de galá! Vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar dentro do mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar 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 Bom, vamos à prova da banheira, mas já já, depois do intervalo. Domingo, domingo legal. Fala você daqueles que só lembram de fazer um plano de saúde enquanto está com problemas? Então cuidado, hein? Ficar sem um bom plano de saúde pode ser perigoso. Enquanto você for escolher um plano de saúde, leve em conta alguns detalhes muito importantes. A Blue Life, por exemplo, tem planos de saúde por preços muito acessíveis. E a declaração de saúde da Blue Life é simples de preencher. Na hora de adquirir ou trocar de plano, não deixe de consultar a Blue Life. Chame a representante, compare, veja as vantagens de escolher a Blue Life. Faça como eu e venha você também para a Blue Life. Prava da banheira, agora com a presença do Grupo Pixote! Pixote, seja bem-vindo, seja bem-vindo, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, atenção. Na primeira banheira, vamos chamar o Lugui. Lugui, você segura, tá legal? Você não deixa que ela pegue os sabonetes, tá? Combinado? Agora, a Gisele. A Gisele do Axé Blonde, a Gisele entra na banheira com o Lugui. O Lugui segura a Gisele. Não deixa ela pegar os sabonetes, tá? Tá. Ele segura. O Lugui, o Lugui, o Lugui, a Gisele, a Gisele. O Lugui, o Lugui, a Gisele está na banheira. Foi o maior sucesso, tá vendendo bastante. Vou dar o contato com o número de show, tá bom? 4220-1590. Liga lá e contrata a gente. Um minuto, atenção, falando! Lugui, o Lugui, o Lugui, o Lugui, o Lugui. Vai, 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 pelo sol dente, pelo sol dente. Vai pegar um de ar. Vai pegar um de ar. Olha lá, espera lá. O bombildo não vai dar chance. Meu bombildo não vai dar chance. O back of the ladies. Essa vamos mentir. O sol em chão. Vai nos Frequidão. Legenda Adriana Zanotto